Hummm Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Minha mãe é manja Yeah, yeah Hummm Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Do fundo do mar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manja Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manja Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não é história de um pescador E meu amor, eu vou lhe entregar Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não é história de um pescador E meu amor, eu vou lhe entregar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Deixa, deixa as ondas do mar Passar, ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Minha mãe é manja Do fundo do mar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar Vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manja Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar Vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manja Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não é história de um pescador E meu amor, eu vou lhe entregar Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não é história de um pescador Que meu amor, eu vou lhe entregar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Minha mãe é manja Do fundo do mar Do fundo do mar Do fundo do mar Minha mãe é manja Do fundo do mar Do fundo do mar